Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia, do Ateliê By Vic Chic e do Costurando na Estrada. Sejam todos muito bem-vindos, já faço um vídeo pra você que tá chegando agora, se inscrevendo no nosso canal, e nós vamos ter muita coisa legal aqui no canal. Então, você já se inscreve, ativa o sininho da opção de todas, que você vai ficar sempre ligadinho. E pra você que tá sempre com a gente, muito obrigada. Na aulinha de hoje, eu vou tá ensinando a fazer esse porta tablet e o porta, opa, e o porta notebook. Eu vou tá, durante o vídeo, tá ensinando você a fazer pra qualquer um, pra qualquer tamanho. Então, assista todo o vídeo, que lá vai ter todas as orientações pra você poder tá fazendo pra qualquer tamanho. Então, você vai aprender a tirar a medida e fazer pra qualquer notebook, pra qualquer tablet. Tá jóia? Olha que peça mais linda essa daqui, ó. Muito lindo, você faz um kit, vende super bem, principalmente agora na época que vem os bazares, vem final de ano, você vende super bem essa peça. Tá jóia? Então, a aula de hoje é de parceria com o Shopping das Máquinas, que é o nosso parceiro das máquinas aqui, o telefone deles é esse aqui. Se você trocar ou adquirir uma máquina com eles, fala que vocês viram aqui no canal, que vocês vão ganhar um super brinde, tá bom? E o Shopping dos Armarinhos, que também é o nosso parceiro aqui do canal. O telefone deles é esse aqui também, tá bom? E o Ateliejo Petwork, que são as nossas etiquetas personalizadas. Gente, olha que maravilha essa etiqueta aqui. Verde Tiffany. Show, né? Então, esse aqui é o site e esse aqui é o cupom de desconto. Se você efetivar uma compra e falar que foi aqui pelo canal ou no site, você usar o nosso cupom de desconto, você vai tá ganhando um super desconto. Tá jóia? Então, chega de conversa e vamos fazer a nossa peça. Lembrando que durante o vídeo eu explico tudinho certinho, todos os segredos pra você fazer pra todos os tamanhos de notebook, tablet e também pode ser feito no celular também. Tá bom? Vamos lá? Então, pra gente fazer a capa do notebook ou do tablet ou pra um celular, é a mesma maneira que você vai fazer, tá jóia? Então, agora eu vou explicar pra vocês como que vai fazer a peça e seguindo dessas orientações, você vai conseguir fazer pra qualquer tamanho, tá jóia? Então, nós vamos precisar aqui, ó. Deixa eu colocá-la aqui. Aqui tá meu tablet. Aquela outra eu fiz pro meu notebook. Então, nas medidas do meu notebook. Esse aqui é pro tablet, tá? Então, o que que a gente vai precisar? Ó, nós vamos precisar do tecido de forro, do tecido principal já estruturado na manta. Eu tô usando aqui a siliconada, mas você pode usar a manta R1, R2, o feltro, o que você quiser estruturar. Aí, você faz a técnica que você quiser. Aqui eu fiz tipo metalacê. Eu segui o desenho, tá vendo, ó? Aqui, eu segui o próprio risco do desenho e fiz aqui pra dar uma seguradinha nele, tá jóia? E já também posicionei a nossa etiqueta, tá jóia? E aí, e também vamos precisar do tecido de forro. Vou explicar aqui no tecido de forro o que fica melhor. Você vai pegar a sua peça, que seria aqui o tablet, e você vai colocar, medir ele, tirar a medida dele na largura e na altura. Que nem no caso aqui, eu tirei e eu acrescento dois dedos nas laterais e dois dedos em cima. Isso daí é a medida básica pra todos, tá jóia? Aqui tá um pouquinho maior, que eu quis aproveitar o tecido, que eu ia cortar um filetinho de nada e ia perder. Então, eu acabei deixando assim mesmo, como é pra mim mesmo, não tem problema. Se você for fazer pra tua cliente, o que você vai fazer? Pede a medida exata do aparelho dela, tá? Ou do tablet, ou do notebook. Porque hoje os aparelhos variam muito os tamanhos, então não dá pra você fazer um padrão. Você pode fazer até dar certo, beleza, sem problema, tá jóia? Mas, se for feito por encomenda, você pede as medidas. Aí você vai acrescentar, pra tua cliente você vai pedir a largura, a altura e aqui, ó, a largurinha dele aqui, tá? Pra você saber o que você vai acrescentar. Geralmente, dois dedos dá certo, tá? Então, é só colocar dois dedos de cada lado, dois dedos de cada lado, que bate certinho, tá jóia? Então, deixa por aqui o tablet. Então, já estruturamos a... Aí você vai precisar no tecido de forro, no tecido principal e na manta, tá jóia? Então, aqui é uma peça bem rápida, bem facinha de fazer, tá? Aí você vai dobrar ela aqui pro teu lado, tá? Ó, abrindo igual um livro, tá jóia? Abrindo igual um livro. Aí você vai pegar uma partezinha aqui assim, ó, alguma coisa arredonda. Você pode ter a tua régua de corte ou usar, que nem eu tô usando aqui, do cordãozinho, tá vendo? Ó, eu coloco aqui, risco e arredondo somente um lado. O forro você não arredonda ainda, pra ficar mais fácil depois de colocar, deixa ele quadradinho os quatro lados, tá jóia? Então, feito isso, agora a gente vai precisar também do zíper de metro. Então, você vai medir a base, a parte da curva e a parte que sobe. A parte aqui em cima, que é reta, não vai ser colocada zíper. Então, o zíper é só colocado aqui, ó, nessa parte de baixo e aqui na curva e aqui na lateral. Então, nós vamos medir aqui, ó, deixando uma sobrinha de uns dois dedos. Aqui e ao dobro, tá? Porque vai e volta. Quase o que eu corto. Vai e volta. Então, aqui, ó. Certo? Porque é esse, esse comprimento todo, aqui a volta. Aí, ele vem aqui e sobe do outro lado, beleza? Então, ó, agora nós vamos colocar o direito pra cima, pegar os dentinhos, o lado direito do nosso zíper, vamos acomodar ele aqui, ó. Deixando uma sobrinha aqui depois pra facilitar a gente encaixar o cursor, tá jóia? Vamos precisar de um cursorzinho também, beleza? Ó, e vamos alfinetar aqui. Alfinetou tudinho aqui, ó. Ó, certo? Vamos passar uma costura na bordinha pra poder só fixar ele pra ficar mais fácil pra gente aplicar o fogo, tá bom? Ó, já costurei tudinho aqui na bordinha. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui no cantinho, nós vamos dar uns piques, porque aqui é arredondado. Como vocês sabem, que todo lado, toda curvinha, né, é bom a gente dar uns piques pra depois assentar melhor a nossa costura. Mas, cuidado pra não pegar o tecido, a costura, né, não desmanchar a costura. Feito isso, agora nós vamos pegar o nosso forrinho, colocar em cima, acomodar ele, alinhar ele bem certinho aqui, ó. Bem certinho aqui, essa peça é uma peça muito facinha de fazer, muito rapidinha e muito vendável. Principalmente agora, chegando a época de Natal, peça fácil, lucrativa, útil e que não é cara pra ser vendida. Ó, acertamos bem, colocamos alfinete em tudo e vamos costurar também todinha a volta. Ó, costurei todinha a volta. Eu costurei por esse lado, pelo lado que tá a manta, porque aí fica mais fácil pra mim ver certinho aqui pra fazer a curva. E dá pra sentir aonde tá o dentinho do zíper, né? Agora, assim, ó, fica mais fácil. Você só corta o que sobrou aqui do forrinho, ó. Tá? Se sobrar um pouquinho mais, aqui, aqui em cima, ó, que nem aqui em cima sobrou um pouquinho, é fácil. É só vir aqui, ó, e tirar, tá? Porque mesmo você cortando exatamente igual sempre, é costura, né, gente? Sempre tem uma rebarbinha por aí, né? Ó, aí vamos dar os piques aqui nas duas curvinhas. Ó, dois piquezinhos, que assim fica bem mais fácil pra gente trabalhar. Agora, a gente vai desvirar a peça, bem certinho, ó. Vamos desvirar a peça. Vamos lá no ferro, passar, pra ela ficar bem assentadinha, essa costura aqui. E vamos rebater essa costura todinha aqui em volta, tá? Como eu tô sem o ferrinho aqui próximo, eu já vou rebater. Mas vocês aí, em casa, vocês pegam e vai lá no ferro e rebate. E passa no ferro pra rebater essa costurinha, tá joia? Já rebati toda a costura, ó. Tá vendo? Ficou aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar ela bem certinha aqui, ó. Bem certinha. Tem que ficar bem alinhadinho todo mundo aqui, ó. O forro, todo mundo bem certinho aqui, ó. Pra dar bem certinha a nossa colocação do zíper, tá? E vamos colocar um alfinetinho aqui pra trás. Em um dos lados, você vai cortar... Deixa eu cortar essa pontinha que tá muito desfiada. Você corta, tipo, um centímetro do dentinho, ficando dessa forma. Fica banguelinho. Aí, a gente vem aqui, ó, na parte que é maior, coloca o carrinho entrando, tá? E vem com ele até aqui próximo. E, ó, é só encaixar. Tá vendo? Prontinho, ó. Só encaixar aqui, ó. Olha como tá ficando linda a nossa capinha. Certo? Agora, nós vamos pegar, abrir aqui ela metade. Deixar essa parte aqui fechada, tá? E essa rebarbinha nós vamos cortar depois. Beleza? Agora, nós vamos puxar aqui, ó. Desvirar a peça. Colocar do avesso. Vai virar um bololô, mas é isso mesmo, tá? Não se preocupe que depois dá tudo certo. Você vai vir aqui, ó. Bem aqui onde tá o zíper. Deixa eu... Essa ali. E nós vamos acertar bem aqui, ó. Acertar a costurinha com costurinha. Tá? Bem certinho aqui, ó. E vamos colocar um alfinetinho. E vamos ver do alfinete pra trás, colocando o alfinetinho. Do zíper pra trás, colocando o alfinetinho. Ó. Até chegar aqui. Aqui. Beleza? Então, vai ficar dessa forma. Você vai costurar aqui, ó. Costurar aqui. Quando chegar aqui, o que que você vai fazer? Você vai acertar aqui que vai continuar a costura. Viu, ó? Vai vir aqui. Vai passar... Vai dar um retrocesso aqui no zíper. E vai vir aqui. Vai deixar uns quatro dedos pra desvirar e fechar o restante, tá? Então, vamos costurar. Tá vendo, ó? Ó como que vem, ó. Vem a costura aqui, aqui, para aqui, deixa a abertura e costura o restante. Tirar os alfinetes. E agora, nós vamos por aqui, desvirar a nossa peça. Aqui nesse cantinho, a gente pode tirar um pouquinho do excesso e também tirar o excesso do zíper. E agora, é só desvirar. Acertar bem aqui a pontinha, ó. Pegar aqui, ó, onde tá o zíper. Desvirar bem certinho, pra ele ficar com a pontinha bem arrumadinha, ó. Olha que peça mais fácil, ó. Arruma esse cantinho aqui também, ó. Pega aqui assim, ó, e vira bem arrumadinho, ó. Olha que peça linda e super fácil de fazer. Olha só. Praticamente pronta. Agora, a gente vai pegar aqui esse forrinho aqui, ó. Quem quiser, pode fechar com pontinho à mão, né? Pontinho visível. Eu acho que não há necessidade, tá? Ó, só você dobrar, tá vendo, ó? Ele já dobra, já faz a bainha pra dentro, tá vendo? Aí, você vem, dá uma esticadinha aqui e passa aqui na máquina pra deixar essa aberturinha. Vou lá no ferro, vou passar essa peça e já volto com ela pronta pra mostrar pra vocês. Olha só, que gracinha que ficou o nosso porta-tablet, ó. Viu que graça? Aí, você pode fazer o conjunto pra tá oferecendo pra tua cliente, né? As duas peças. Pode fazer pro celular, com a mesma estampa, né? Então, é uma peça bem útil, bem vendável, que você vai gastar bem pouquinho e fazê-la bem rapidinho, tá? Então, preço de sugestão pra venda dessa peça. De quarenta e cinco a sessenta e cinco reais, mais ou menos, dependendo do material, que nesse aqui é um tecido digital, tá? Do notebook, na faixa de sessenta e cinco a noventa reais, também dependendo do material que você usar. Tá, jóia? Você quer um precinho de sugestão? Nós estamos em ano dois mil e vinte e um, só pra você ter uma base de valores, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. O telefone dos nossos parceiros está aqui na descrição, nosso telefone e nosso contato também. Tá, jóia? E não esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar um joinha aí, que é muito bom pro nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo e tchau! Olha que coisa mais linda! Beijo!